Claro que você entra em campo na próxima segunda-feira para jogar contra o Curitiba, o seu sétimo jogo e você não pode sair do esporte, ir para o Palmeiras, por exemplo, não pode ir para um clube brasileiro. O que você pode dizer para a gente? Você fica no esporte? Olha, eu posso dizer que o próprio presidente já falou que a gente tem que continuar trabalhando, eu estou muito bem aqui, estou conseguindo realizar bem o meu trabalho. E a gente tem até sexta-feira para definir logo essa situação, que eu também não aguento mais, entendeu? Estou no meu limite com isso e é chato para ficar nessa situação, mas como eu disse, cara, estou muito feliz aqui e espero que eles se resolvam e eu possa dar logo essa notícia. É a tua palavra, né? Também, claro. Está certo, então. Está aí o Diego Souza praticamente deixando claro que a vontade dele é ficar aqui no esporte, é jogar ao lado da torcida na Ilha do Retiro, enfim, seguir a temporada 2017 no Rubro Negro Pernambucano. Volto com você.